Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro Começando mais um Pitadas do Tempero Muito obrigado pela audiência Obrigado ao Xemim Que esse pessoal aqui é de primeiro mundo Que além de vinagre tem a linha gourmet Esse azeite faz parte da linha gourmet Mas hoje nós vamos fazer uma Tilapia Copacol Com mostarda e alcaparras Para isso eu tenho Duas colheres de sopa de alcaparras Uma colher de sopa de mostarda Tenho um sal temperado para peixe Mas se você não tiver é sal e pimenta Tenho uma caixinha de creme de leite E meia cebola Fácil de fazer Gostoso pra caramba Vamos começar com bastante azeite Aumentamos o fogo Vou também colocar um pouco de azeite aqui Azeite Xemim Que é de alta qualidade Para deixar esquentando esse azeite Que eu vou fritar Os meus tilés de Tilapia Eu tenho Tilapia Copacol Que aqui não tem segredo nenhum Se tiver alguma água Eu tiro aqui o excesso de água Quase nada Quando nós trabalhamos com produtos de qualidade Não precisa ter medo não Olha É isso aqui E aí nós vamos temperar Com esse tempero para peixe Sal e pimenta Um pouquinho de sal E pimenta No caso Nós vamos segurar a pimenta hoje O importante é não ficar Vou deixar aqui Descansando essa maravilha aqui Beleza? E aí Eu já vou fazendo o molho Porque esse preparo é muito simples Muito fácil de fazer Tá? Cebola Enquanto a cebola A cebola A cebola Japonês gosta de cebola Então a cebola Tá dourando, né? Não Enquanto a cebola Tá dourando Nós vamos chegar Na clínica conceito lá Porque é o seguinte Sempre vale uma dica E outra Não tenha medo de dentista não E nem de preço Vá lá que você vai ver Que só tem gente boa Quando eu venho a Foz do Iguaçu Doutora Ellen Eu me sinto muito bem aqui E vocês têm um treinamento Muito legal Pra pessoa Vim tratar o seu dente E não se sentir Envergonhada Ou não tá com o sorriso Tudo bonito Porque com certeza Vai sair com o sorriso Muito mais bonito Que entrou, né? A nossa missão aqui Na conceito, João É fazer o paciente sorrir A pessoa tem que entrar Saiu, né? Entrou com o dente Ai, com o dente torto O dente doendo De repente tá lá Tá triste Ou insatisfeito Esteticamente Ou insatisfeito Por causa de alguma dor Vai sair daqui sorrindo Esse mês é um mês especial Para as clínicas conceito Isso A gente tá promovendo esse mês O aparelho autoligável E quem vai explicar pra gente É a doutora Rita Responsável pela parte De ortodontia Aqui da clínica Então A novidade é que a gente agora Trabalha com o aparelho Autoligado É um aparelho Que não vai borrachinha E diminuindo assim A fricção do fio Com a pecinha Com isso Reduz até 50% O tempo de tratamento Porque ele facilita mais As movimentações dentárias Vale a pena vir conferir Olha só Doutora Ellen Sempre com novidades Positivas E quem quiser Ser atendido Com carinho Com respeito E também com profissionalismo É só entrar em contato Conosco, né? É só entrar em contato Com a gente Liga 3028-4949 Ou Venha direto Conceito A gente encaixa Um horário Faz a tua avaliação Com a doutora Rita Com qualquer outro profissional Dependendo A necessidade de cada um A gente vai indicar Pra cada área Vai ter alguém aqui Vai ter alguém aqui Pra resolver o problema Se eu não estiver Você pede desconto Pra dona Deusa Que é a mulher Que manda aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos continuar Com o nosso programa Porque aqui eu vou continuar Em excelente companhia Com essas profissionais De mão cheia Nessa clínica Você pode botar Féria Olha só A cebola Tá começando a dourar E ao mesmo tempo Eu já vou mergulhar Os meus filés de tilapia Na farinha Só passar na farinha Filés maravilhosos Rapaz E aí Olha só As alcaparras Mostarda Dá todo Eleva o nosso prato A patamar De De maravilhas Creme de leite Sempre é bom experimentar A tradicional marca Xemim Está de cara nova E com muitas novidades Além dos vinagres Que você já conhece A Xemim agora lança Uma linha completa gourmet Com azeite de oliva E vinagres de sabores E aromas especiais Para dar um toque a mais Nas suas receitas E também Tem a linha Para restaurantes E lanchonetes Experimente essa novidade E surpreenda-se Xemim Há 40 anos Deixando a sua vida Mais saborosa A tradicional marca Xemim Está de cara nova E com muitas novidades Além dos vinagres Que você já conhece A Xemim agora Conta com uma linha gourmet Completa Com azeite de oliva E vinagres de sabores E aromas especiais Para dar um toque a mais Nas suas receitas Experimente essa novidade E surpreenda-se Xemim Há 40 anos Deixando a vida Deixando a vida mais saborosa Mais sabor Na sua vida Xemim E aí E aí Só vou Esperar grelhar os meus peixinhos E esse aperitivo Vai ficar prontinho Não é nem almoço É aperitivo Coisa boa Para tomar uma cervejinha Tomar um suco E conversar E papiar com os amigos Beleza? Então vamos fazer o seguinte Enquanto eu estou chamando Os amigos Para vir aqui Jogar um baralhinho comigo Eu vou chamar o nosso comercial Porque é o seguinte Tem um monte de empresas Que patrocinam a gente Obrigado